Bora lá galera, capítulo 4, parte 2 Recomeçar né Mais uma partezinha aqui Pra poder finalizar o capítulo 4 Eu tava olhando aqui rapaziada É... Capítulo 4 só tem duas partes mesmo Um dos únicos capítulos só tem duas partes Aqui não tem nada pra gente pegar Onde passa ali hein galera Aqui tem alguma coisa? Não tem nada, bora lá Hum... Tem as laterais aqui Opa! Tem três símbolos que a gente tem que pegar aqui né Três objetos, tá vendo ó Então muito provavelmente esse é o objetivo Desse nível aqui, dessa fase né Bora lá galera Aqui não vai ter nada A gente vai ter que entrar pelas laterais aqui Provavelmente né E essa aqui é a primeira lateral Ó, tem duas caras ali em cima Oxi! Ele dá o chute na parede E esse negócio Destrói ali ó O piso, beleza Então provavelmente vai ser Esse o desafio aqui né Opa, peraí Impressivo Eles parecem que estarem Focicando a luz do sol Em um laser como esse Sim, verdade Sim, verdade Vamos ver aqui O objetivo galera Ó É só a gente ir avançando aqui Mano, se esconder Beleza 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 Sai do meio Cheva Tá quase lá A gente tem Bora, bora, bora Beleza Tem uns bichos aqui Ó Beleza, beleza Cheva O cara morrer aqui Morrer o que? Toma Eita Droga Sai Sai Peraí Cheva Beleza É uma só aqui Eita É o que? Não é hit kill Esse daqui Pensei que era Peraí Deixa eu equipar com esse daqui Recarregar logo Eu pensei que esse lança-granada Seria uma hit kill Não, ele é muito pesado Mas ele ainda assim Não é hit kill Será que tem como recarregar mais? Não, é só com 30 mesmo Beleza Bora lá Daqui eu já tô vendo Um bichinho daquilo Deixa eu ir com um desse daqui Ó Toma Pelo menos Ele destruiu os escudos dele Né Bora, bora Opa Aí foi bom, hein Beleza Toma 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 Pega Já perdeu Toma 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 Beleza Oi Sai daí Sai daí Sai daí Meu parceiro Peraí 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 Meu parceiro Vai, vai Toma Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Chris Sai daí Chris O ruim é quando tem cara dos dois lados assim no passeio Aí complica, né? Ganha Tem alguém ali em cima atirando, né? Toma Toma Beleza 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 Vamos com esse daqui agora, né? Vamos pegar as coisas aqui Bora lá Bora lá Aqui Ainda derrotou todos, vai Será? Tem uma caveira Aqui Eita Ainda tem cara ali, ó Beleza Beleza Agora sim Dá pra perceber quando termina Porque sempre fica com esse, ó Emblema da terra Beleza Ah, são emblema de De coisas da natureza Eu acho, né? Terra Será que é fogo e água, mano? Terra, água e fogo Não sei, né? Vamos ver, ó Aqui é como se fosse um altar Na verdade, né? Pronto A primeira etapa a gente Provavelmente passou Ó, pra lá não tem nada Por aqui Tem uma coisa brilhando ali, ó Aê Beleza Pegamos, né? Engraçado que na outra No outro episódio Teve a mesma coisa Que tava brilhando aí Sendo que eu não consegui pegar Porque tava muito alto, velho Beleza Beleza Aqui foi onde a gente Passou a primeira Deixa eu entregar ela Esse daqui, ó Porque é ela que usa, né? E o culpamento Passar menos aqui Beleza Por enquanto Vamos por aqui Por esse outro lado Eu achei por esse outro lado A gente tem que ir, ó Por baixo, né? É um labirinto grande Aqui, hein, galera? Olha Aqui é a mesma coisa, né? Vem, Cheva Se esconde aqui, Cheva Talvez desse até pra ir mais pra lá Mas eu prefiro não tá arriscando A vida dele, né? Bora, bora Beleza Agora eu achei pelo outro lado Ó, aqui vai dar pra colocar um já Embrimentar a terra Beleza Agora vamos pra os outros dois, né? Aqui deve ter a mesma coisa Ó Beleza Opa Já tem uma lateral aqui, mano Eu achei a outra pelo meio, será? Ó Do mesmo jeito ali, ó Beleza São três caras atirando, né? Eita gota, véi Pera aí Sai, sai, sai Se a gente ficar andando aqui, ó Ó Em lima do mar Beleza Se a gente ficar andando Eu já percebi que é muito difícil Os caras nos acertarem, véi Vem, vem, Cheva Vem, Cheva Tem a tesoura ali, né? Eita O cara grandão Olha, véi Tem tesoura aqui, galera Pera aí Oxi, o grandão, véi Vou pra lá, vou pra lá Sai, sai, sai Sai Vem, Cheva O Redentível Eu achei Não sei se é bem um vacilo deles Mas eu já percebi Quando você tá se movimentando muito É muito difícil os caras Eles acertarem, tá ligado? Ai, droga Vem, Cheva Pera aí Deixa eu usar logo Aqui Ó Em lima do mar Beleza Agora só falta mais um, né? Apesar que os caras vão não seguir até aqui Provavelmente, né? Equipar com esse Toma Toma Quanto será desses Que ele aguenta, véi? Eita, droga Nenhum desse, véi Aí não, né? Equipar Recarregar Boa! Já morreu, hein, galera Morreu até rápido, mano Eu achei aquele até que dá um dano bacana, né? Será que os caras estão aqui ainda, véi? Na última vez que eu fiz isso Ele ainda tava vivo depois, véi Ai, sai, sai Tem que pegar a lateral ali logo, véi Vem, Cheva Beleza Entregar logo essa a ela, né? Essa aqui, mano Para a rifle é essa, mano Da ela Lembrando, galera Que eu deixei Escopeta Ela tá com escopeta e rifle, beleza? E com a pistola E eu tô, no caso, com a pistola Com a magno E com a TMP, beleza? TMP é essa lança-granadas Então a gente tá com armas diferentes, né? Eu acho que isso ajuda muito A gente já tá dividindo as balas Da melhor forma possível, beleza? Ó Entendi já, ó Tá aqui no meio Ele vai pros dois lados Ó, beleza, beleza Beleza Ainda pega aqui também, véi Recolher Vamos dar ela, né? Achei É sempre melhor É sempre melhor com as cheves aqui, véi Ai, droga, véi Beleza Lembrando, galera Que a gente já pegou dois, né? Então só falta mais um Só falta mais uma plaquinha lá, né? Bora lá Deixa eu recarregar logo Ao máximo É sempre bom estar O máximo possível recarregado Porque daí Na hora do embate, né? A gente não tem muita dor de cabeça A gente gasta até onde a gente tem mesmo Vai ao máximo, né? Vai, Shiva Pula lá Ela vai pelo outro lado E a gente vai por esse, né? Mas a gente vai por esse Pra onde, véi? Como é que a gente pode ajudar A nossa companheira aí, ó? Mano, como é que eu vou ajudar ela ali, meu parceiro? Ah, daqui mesmo Eu acho que eu ajudo, né? Será? Toma Será que é ela só que pega, mano? Sozinha? Beleza Ela pegou, mano Ela sozinha, ó É do pássaro, né? Toma Vem, Shiva Poxa, ela já tá aqui Por onde ela veio Bora, Shiva Bora Ai, não, véi Beleza Ok Vem, Shiva Cadê a Shiva? Eita Sai daí, sai daí Caraca, véi Como pegou em mim ainda Toma Toma Bora, 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 Shiva Ficou um tesouro ali, né? Já vi, velho Cadê a Shiva, meu parceiro? Mano, sai daí, Shiva Mano do céu Vai, vai, vai Tá, vai, vai Eles estão vencendo, eles estão vencendo Ai, ai, ai Alguém Ela não me seguia, véi Tava aonde tu, hein, Messa Bora, bora Pera, deixa eu pegar aqui, galera O tesouro, né Que falta Deixa passar nada, véi Opa, tem uma lateralzinha aqui, véi Ah, não, não, não Bom, agora que a gente já pegou as três, né Vamos voltar Beleza Agora tem que se esconder aqui na hora certa, meu parceiro Vem, Sheva, vem, Sheva Se esconde aqui, velho Pronto, passou, volta Volta Manda por aqui, velho Fecha por aqui, né, galera Ah, por aqui, ela pegou Entendi, mano Ela subiu aqui pelo outro lado Ah, não, aqui pra onde a gente já tava, né Bora, bora Vamos por baixo agora Vai puxar aqui, ó, sabia Beleza Esconde aqui, Sheva Mano, esse negócio é chato Porque ele meio que dá um temporizador pra gente Ir pra cada canto, né Eu tô achando que é pelo outro lado lá Beleza, bora Aqui, boa Aqui, ó Boa, galera Tá aí os três, né Bora lá, agora sim Ó, já tem uma coisa brilhando ali Beleza Beleza Eu pensei que ia vir pro meu também Nem mais não Melhor ainda A gente não vai precisar se esconder de nada Beleza Boa Cadê tu, Sheva? Bora, bora Bora lá, galera Até que foi tranquilo essa primeira parte, tá O que será que é essa sala aqui, mano Não tem nada lá em cima Uma alinhazinha aqui já foi de base Ó, só não tome um reto, né Já abriu Parece mais Thumbraider, velho Isso daí, porque é como se tivesse uma mina Alguma coisa antiga, né E é valiosa, tal Eu vejo Deve ter um turno pra sair daqui 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 Esses beams estão dangerously focustadas Hum Beleza Beleza Vai dar Sheva Deixou ele aqui por baixo, né Ó, e daqui já não se move, né Os outros dois sim Beleza Provavelmente depois pra gente sair Vai ter que mexer naquelas paradas Vai, não sei Não entendi aqui, mano Examinar Ah, será que tem que tirar aquele do céu? Ah, será que tem que tirar aquele do céu? Eu pergunto Se pergunta se A gente tem que mirar aquele do meio pra outro canto Ó, tem outro ali na frente, né Que é da porta Peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer esse daqui Não Não, peraí Também não Não é esse daqui que a gente tem que mexer, hein Hum Aqui é meio que um triângulo, né galera Então é só desvendar aqui o mistério desse daqui Ó Beleza Ah Beleza Ah Galera, agora sim Depois que a senha daqui é só descer Ah Ah, galera, agora sim Depois que a senha daqui é só descer Beleza Beleza E eu já tinha conseguido aqui mais tranquilo Aí Beleza, mano De novo a mesma coisa, né De novo a mesma coisa, né Mas eu acho que a gente pode derrubar Ah Beleza, velho Opa, conseguimos, hein Beleza, beleza Deixa eu ver onde é que tá o terceiro Ah, tá ali, ó Hum Vamos ver se daqui a gente consegue, né Não, não Será, galera Esse daqui a gente não movimenta, né Então Beleza, vai ter que ser para o outro ali, será Opa, aí sim, hein Já conseguimos novamente Porque na verdade Na outra não ficou muito claro pra mim Mas agora que a gente já conseguiu GG, rapaziada Agora que eu descobri É bem tranquilo mesmo esse puzzle Bora lá, bora lá Bora lá Bora, cheva Beleza, a gente desceu mais um E aqui tem mais outro Eu imaginei que seria um terceiro também, né Tem que ter três sempre Bora lá Aqui eu acho que vai abrir a porta, né No terceiro Opa, tem um tesouro aqui bacana pra gente, hein Pra lá, bi Não tem nada Ih, rapaz, um monte de aranha pra gente matar, ó Eita, eita, eita Eita, eita Sai, sai Toma Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Beleza Bora, bora, Cris Beleza Caraca Caraca, velho Foi quase, hein Beleza Mano do céu Foi quase aqui, hein, rapaziada Tem que ir de base, hein Beleza Beleza, beleza, galera Chega Chega mais, chega Caraca, velho O tesouro não tinha nada Na verdade foi Ah, não Mas a gente tinha que abrir ali mesmo Por algum motivo, né Eita, mais, velho Toma Olha, ela é rápida, hein, galera Beleza Droppou nada Beleza, droppou nada Mais de boa Aqui tem alguns perigos Mano, tá aparecendo muito Tomb Raider esse daqui, velho Na moral Tá aparecendo muito mesmo E aqui, ó Não tem como fazer nada com isso, né Dos dois lados A gente tem que mandar pra aquele lá de novo, será, mano? Deixa eu ver aqui logo desse outro lado, galera Se tem alguma coisa pra pegar Ah, tem um central aqui, ó, rapaziada Eu acho que dessa vez a gente vai ter que mandar aqui pra essa sala, será? Eu acho que sim, hein A gente vai virar aquele pro meio aqui Bom, tá saindo desse daqui primeiro, né Saiu desse, foi pra aquele Pra aquele outro Que eu vou ter que mandar pra esse, eu acho Vamos ver, né Ó Desce pra lá Eita, não Mais daqui, como é que eu vou passar? Pelo outro lado É, pelo outro lado Bora lá, galera Vai dar pra fazer... Aqui é bem tranquilo, na verdade, o puzzle No primeiro eu não entendi bem o que que tinha que fazer Mas era só pra mirar nesse daí e depois baixar, né Beleza Beleza, vou deixar esse virado pra cá Beleza, aqui é tranquilo, mano, ó Pra lá Eita, abriu mais uma salinha, né Duas, véi Primeiro abriu as duas salas Bora, cheiro, faz alguma coisa, viu, mulher Pra me ajudar, na moral Um ouro aqui Beleza Ainda pegando fogo aqui, rapaziada Beleza E lá do outro lado vai ter outra dessa E a Sheva lá parada, esperando até a gente resolver, né Bora, Sheva Ajuda eu Olha, aqui tem um monte de coisa, véi Que top Mano, que da hora, véi Ai Beleza Oi Ainda, véi Beleza É isso Chega, Sheva Peraí, vou ter que dar isso a ela, né Mano, que da hora, véi Um monte de coisa aqui pra gente, hein Bora, bora Bora, xeva, ajuda aqui, pô Um monte de ouro, véi Ó, o ovo não tá dando pra pegar, né Tudo isso porque a Sheva tá ali, hein, Sheva Irmão, véi, toma aqui, ó Se eu perder por conta dela aqui, vai ser fogo, véi Na moral, toma Equipar R, beleza, galera Beleza Beleza Beleza, galera, toma E é isso, né Foram três no total Beleza, mano Hum Bora comer Beleza, beleza Bora lá, bora lá Dei uma melhorada já aqui E vou deixar pra depois dos ovos É isso, rapaziada Bora lá Foi bom porque pelo menos deu um Uma incrementada aí nos tesouros que a gente tem, né Agora daqui, mano Tem que mandar pro outro lado, né Essa parada Beleza Então fica aí em cima, Sheva Que eu vou ter que mandar pra lá, ó Tá vendo? E daí GG, rapaziada Essa primeira... Na verdade foi bem tranquilo essa etapa aqui, né Ó É esse daqui mesmo, ó Que eu vou ter que mandar, ó Ó Beleza, rapaziada Ele já tá pronto, ó Agora é só a gente sair... Eita, mas como é que a gente vai sair daqui? Será que a gente consegue colocar alguma coisa aqui? Não, beleza Como é que a gente vai sair daqui, meu parceiro Depois fazer isso Peraí, peraí Eu vou ter que virar esse pro outro lado rapidinho Peraí Ele vai ter que sair, mano Porque se ele não sair a gente vai de beijo, galera Peraí Eu vou virar esse daqui primeiro Pra gente tá do lado de fora, né Que não dá pra gente fazer isso com esse negócio aqui, ó Beleza, ficou agora E agora sim, ó Eu viro esse daqui pra lá Beleza, vai Vai, vai, vai Agora sim Como a gente já tá do lado de fora Agora dá pra ir, né, galera Vem, Sheva Senão não dava pra ir, galera Ali pelo meio, né Bora Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Nós conseguimos É Não por conta de você, né, Sheva Não ajudou nem um pouco Bora lá, bora lá Eu acho engraçado que nesse Resident Evil 5, pô Aí fiquei esperando ela Ela chegar, né Em vez de tipo passar logo Ela já aparecendo, não Vai seguindo mesmo como se ela estivesse andando E alguém estivesse acompanhando ela real, né Baixamos mais uma vez Foi a última, né? É um ambiente totalmente novo, né? Diferente Será que as ervas estão aqui? É um local bem bonito, né? Aí parece As plantinhas da Da plaga mesmo, né? Como podemos sobreviver na terra? Essas não são flores comuns Espera Espera Oh galera, o negócio da Umbrella Aí, ó Ela não sabe o que é a Umbrella? Ah, tá Só o que eles chamam pra ele daí Não sabe Ih, rapaz Caramba Agora ele descobriu que parte da Tricel Que deveria combater o negócio da Umbrella Na verdade, tá trabalhando junto com eles, né? Caramba, pesado, hein galera? Então tem traidor no meio da galera Que deveria defender, né? Ou combater no caso Isso daí Tem traidor aí no meio da galera, velho Interessante Tem traidor efe